Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Análise do Discurso do curso de Licenciatura em Letras Portuguesas. Meu nome é Vivian Pinto Riolo. Sou formada em Letras Portuguesas pela Universidade Federal do Espírito Santo, onde também concluí o mestrado em Linguística. Tenho ainda uma especialização em Estudos da Linguagem pela Faculdade Saberes. No IFES, atuo no Campus Vitória com as disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira no Ensino Médio Integrado e no curso de Letras Portuguesas, ministro aulas nas modalidades à distância e presencial, em diversas disciplinas. A disciplina Análise do Discurso é de extrema importância no currículo de Letras. Ela trata das questões de linguagem nas diferentes práticas discursivas da sociedade. Assim, é fundamental compreender o que se entende sobre o discurso, como ele se constitui, quem o emprega e quando ele é proferido ou escrito. Para que você entenda a dimensão dessa disciplina, é fundamental compreender que o discurso se realiza por meio da língua e, nesse sentido, há que se compreender a concepção de língua adotada nessa teoria. A língua foi estudada por muito tempo como um sistema fechado, em que o contexto de uso e os falantes não eram considerados. A partir do momento em que as pesquisas linguísticas começaram a se distanciar dos estudos da estrutura da palavra, o sujeito, que era renegado nos estudos linguísticos, passa a ter o seu lugar reconhecido e a língua começa a ser percebida como uma possibilidade de agir sobre o outro. A linguagem, como produção social e possibilidade ampla desse agir sobre o outro, agrega a questão ideológica, que se faz fortemente presente nas estruturas sociais. Assim, ao estudar a análise do discurso, o sujeito e suas produções linguageiras devem ser percebidas a partir de um viés contextual e ideológico. A disciplina análise do discurso tem um território vasto e tem se desdobrado em algumas vertentes de análise, e não são poucas. Inicialmente, havia apenas as vertentes americana e a francesa, mas com o decorrer dos anos e dos estudos, começou-se a falar em análise crítica do discurso ou análise foucaultiana do discurso, análise argumentativa do discurso e ainda análise dialógica do discurso. Nesse curso, contudo, vamos nos debruçar sobre os conceitos mais gerais da disciplina, mas espero que você se interesse pela pesquisa da área, buscando um aprofundamento nesse amplo território que a AD possui. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base o material didático produzido pela Universidade Federal de Santa Catarina. A partir dele e de outros materiais, de apoio, você realizará atividade de análise e produção de textos. As avaliações deste curso somam a nota de 100 pontos que estarão distribuídos entre as atividades da plataforma e avaliações presenciais. Para executá-las, ressalto que é fundamental a leitura do material impresso, mas você também poderá contar com a ajuda da tutoria para sanar as dúvidas que, porventura, venham a surgir no decorrer da disciplina. É fundamental que você acesse o ambiente virtual de aprendizagem diariamente, participando das atividades e buscando a orientação da tutoria sempre que necessário. Organize-se para cumprir todas as leituras e atividades propostas na plataforma. Fique atento à agenda da semana e aos prazos de entrega das atividades. Assim, certamente, você terá êxito nesta disciplina. Este curso será muito importante, pois você será capacitado a perceber as nuances dos discursos que circulam na sociedade e poderá analisar os efeitos de sentido que eles provocam ou buscam provocar por meio da análise de textos. Espero que você se dedique e se envolva cada vez mais com o curso. Desejo muito sucesso a você nessa caminhada. Um forte abraço!